E aí vem o homem, pessoal, esse é o homem Sanson Dauda, o brabo, um dos mais adorados aí da atualidade, né, quanto mais ele compete, mais o pessoal gosta aí do Sanson Dauda, até os próprios comentaristas bugam aí com o Sanson Dauda, né, mais uma vez fazendo um grande confronto aí, o feedback provavelmente pro Olympia vai ser tentar entender o que falta, né, pra ele chegar ali próximo ao Steve Cook, ao Justin Rodrigues, né, e posteriormente a William Bonnac, cara, eu particularmente adoro o físico do Sanson Dauda, acho muito impressionante, acho que ele posa muito bem, ele já tem um conjunto maravilhoso, claro que tem alguns detalhes que se você consegue aprimorar, você vai ficar ainda mais competitivo, mas sem dúvidas nenhuma o Sanson Dauda tem um dos físicos mais agradáveis atualmente na categoria Open, cara, não tem o que discutir, o Sanson é realmente diferenciado, tem acertado muito bem no condicionamento, né, cara, ele tem acertado muito bem no condicionamento, é um detalhe bem legal dele com o Milo Sassev, foi assim pro Arnold, foi assim no show que ele venceu, tá sendo assim aqui agora no Boston também, e outra característica importante é que ele tem tomado a torcida, né, então no palco em que ele tá, a torcida tá com ele até o final, e isso aí acaba que faz muita diferença pro atleta, então o Sanson Dauda aí, construído uma carreira com muita potência aí, já se comentam até em Instagrams por aí afora, cara, que ele pode brigar pelo título de Olímpia nos próximos anos, queria saber a opinião de vocês, comentem aí o que é que vocês acham, e vamos acompanhar aí o restante da apresentação do Sanson Dauda, cara, é, tem um detalhezinho nas costas, né, talvez se ele consegue trazer um pouco mais de expansão e densidade nessas costas, ele vai conseguir ficar ainda mais completo, mas o Sanson Dauda não é um cara que você olha e você vê um defeito enorme que possa, um impossibilidade de continuar competitivo pros próximos anos, então esse foi o Sanson Dauda, brabo demais, um dos vídeos que eu mais curto, deixem seus comentários aí, esse cara tem futuro ou não tem?